Centenas de estudantes deram início à greve das Escolas pelo Clima, na Nova Zelândia. Mas o evento acabaria por ser cancelado devido ao ataque terrorista. Países de todo o mundo aderiram à greve das Escolas pelo Clima, inspirada pela adolescente Greta Thunberg, que sozinha exibiu várias sextas-feiras seguidas um cartaz que apelava a esta mobilização em frente ao Parlamento Sueco. Berlim e Roma foram duas das cidades europeias onde os estudantes saíram às ruas. Em Portugal, estudantes de pelo menos 26 cidades juntaram-se ao protesto que pede aos políticos ações concretas contra as alterações climáticas. Obrigado. 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 Obrigado.